Para começar, tem que ajustar o BIAS para L3-4, usar a caixa no dobro da saída correspondente, ou seja, caixa 16 ohms na saída de 8, por exemplo, do RED, e ainda assim você vai ter perda de timbre, especialmente nos graves, sim de amplificadores valvulados importados. Marcas nacionais, fabricantes nacionais ainda na ativa, eu recomendo que sejam enviados aos fabricantes nacionais ainda na ativa. Eu acho maravilhosos, amplificadores de 100 watts tem um som diferente, não é que ele fala mais alto somente, o fato de ter 4 válvulas de saída, geralmente amp de 100 tem 4 válvulas de saída, dá a eles um punch especial, uma disposição diferente. Então, amplificadores, para receber a KT88, tem que pelo menos receber a 6L6 ou a L3-4, questão de soquete, e tem que ver se tem folga de potência no trafo de força, a KT88 consome mais. Nós já oferecemos cursos de montagem de amplificador, tivemos duas turmas de cursos presenciais aqui em São Paulo, faz uns dois anos isso, mas eu sei que atualmente a Roncone Amplificadores está ministrando o curso, eu não sei se é online. Tem que lembrar que a caixa ou alto-falante usado faz muita, muita diferença. Um alto-falante ruim pode enterrar um amp bom e o amp mais ou menos pode ser salvo por um falante bom. Então, supondo aí que a caixa é a mesma e que amplificadores de número de potências iguais, soam diferentes, tem volumes diferentes, isso tem motivos sim. Todo amplificador que reforçar mais as médias frequências e as altas, essa região onde o ouvido é mais sensível, vai parecer que está tocando mais alto, justamente porque o ouvido é mais sensível nessa região que ele destaca. Então daí a gente já vê que amplificadores que são mais estridentes vão parecer que tocam mais alto. Mas fora isso, a especificação de potência, aquele número de watts, a especificação é bem mais ou menos. É mais ou menos porque não tem muita regra para determinar a potência de amplificador. Cada fabricante meio que mais ou menos tem as suas diretrizes para dizer que potência tem aquele aparelho, não é uma coisa tão precisa quanto deveria. Olha, a real diferença não é tanta não, de volume não. O que vai mudar é o punch, a gente chama aquela condição de criar impacto no som, de criar pressão. Isso muda de potência sim. Especialmente em amplificadores com quatro válvulas de saída. O som é diferente, não é só potência. Agora, temos que lembrar a importância do alto-falante e caixa acústica, porque deles depende o som que vai ser reproduzido. Não é só potência. Então, disso daí, você pode ter casos, por exemplo, de amplificadores com 20 watts, dando pau em amplificadores de 50. Pode acontecer sim. Depende muito de que caixa está sendo ligado esse amplificador. Isso aí vai depender do estilo do seu baterista, dos volumes que vocês praticam no palco ou ensaio, da caixa que você tem e da sua real necessidade de ter um som limpo, limpo, limpo instalado. A relação aí é que os dois estão interligados pelo alto-falante. Quem transforma os watts de potência do amplificador em decibéis, que a gente pode ouvir, é o alto-falante. E o alto-falante tem uma sensibilidade. A sensibilidade é expressa nos alto-falantes ou caixas em dB por watt a um metro. Ou seja, quantos dBs ele entrega ao receber um watt na sua entrada, medidos a um metro. Ó, a melhor configuração depende muito do teu estilo, claro. Mas eu acho que qualquer aparelho entre 20, 15, entre 15 watts e 50, você vai escolher de acordo com o timbre que você quer e a caixa entra na escolha também. Não, não temos projeto nessa área, creio que não vamos ter não. A gente gosta mais do som valvulado, é verdade, preciso confessar. Mas você tem boas opções já no mercado nacional, inclusive. Acho que isso vai ter um grande campo de desenvolvimento. Toda caixa de instrumento musical, guitarra ou baixo, tem que ter uma folga em relação à potência do amplificador. Minha sugestão seria 200 watts de baixo, ter uma caixa de 400 watts pelo menos, para você trabalhar com segurança e não correr risco. Já o amplificador de 100 pode receber uma caixa de 200. Para baixo, em geral, os alto-falantes são bem potentes. Então, não é tão difícil você encontrar uma caixa de 200 ou 400 watts. Para guitarra já é uma coisa mais difícil, uma caixa tão potente. Não, não. Apesar de serem válvulas PEM todo e a mesma potência, o fato de ter quatro válvulas de saída R8-4 tornará o amplificador bem diferente de um amp com duas R3-4 na saída. Na situação de estúdio, tem-se uma liberdade maior de escolha. Então, você pode escolher amplificadores menores para uma compressão maior, uma maior saturação de power e amplos maiores para som mais definidos, especialmente no limpo. Não acho que é muito, não. Tem casos que 50 watts são necessários, dependendo do estilo da sua banda. É o mais volume e sempre é interessante, especialmente por excitar as válvulas de power, né? Então, você percebe o som diferente, mais rico. É, tem que ver aí as condições do local do ensaio e as condições do baterista, que tipo de pegada ele tem, quanto volume ele gera, né? E depende também da sua caixa. Uma caixa ruim vai precisar de um amplificador de maior potência. Já ter uma caixa boa permite que você use menos watts. Então, 15 watts aí numa caixa boa consegue chegar junto de um batera. É claro que tem aquela questão do limpo que você precisa. Que tipo de limpo você precisa. Tem que avaliar. Total influência. O amplificador mais potente tem capacidade de entregar o maior volume sonoro. Mas precisamos estar atentos à caixa acústica e aos alto-falantes. Eles são fundamentais nessa conversão de energia. Amplificador potente em caixa ruim, provavelmente vai perder de amplificador mediano com caixa excelente. Então, a importância da caixa é fundamental nessa determinação. Sempre, quanto mais watts, mais volume. O que não quer dizer que 20 watts de um aparelho serão iguais a 20 watts de outro aparelho. Mas sempre que você sobe a potência elétrica, você vai ter mais potência acústica entregue pelo falante. Eles têm uma relação íntima. Pois, quanto mais potência o amplificador tem, mais volume ele é capaz de entregar. É claro que quem solta esse som é o alto-falante e a gente vai falar dele nas outras. Sim, sim. Especialmente com caixa grande. Uma 2 de 12 ou quem sabe uma 4 de 12 faz um excelente trabalho com amplificador de 50 watts. Qualquer palco. É claro que tem que pesar os níveis de volume da banda. Se for coisa insana, estilo ACDC, aquele paredão não está todo ligado. Mas tem uns 3 ou 4 ali ligados. A coisa é séria. Ali é palco de altíssimo volume. É que a tendência hoje em dia é manter os níveis de volume do palco mais baixos para facilitar o cara do PA e o cara do retorno. Então, cada vez mais é difícil, infelizmente, ter palcos de rock'n'roll tão altos. Ao mudar a potência do amplificador, geralmente se troca ou as válvulas de saída ou o regime de trabalho delas. Então, só isso já é um elemento que vai mudar o resultado final. Então, não é só abaixar a potência, não. Se a palavra é baseado em projetos, então podem existir pequenas diferenças entre eles. E aí já justifica a diferença de resultado. Agora, entre projetos exatamente iguais, aí é questão de componente. Componente, no caso, pode ser válvula, pode ser transformadores, pode ser fonte de alimentação, pode ser características de componentes passivos. São mil variáveis aí para dar essa diferença entre eles. Não, não, não pode. No Titan só pode a 5881 SovTech, aquela que tem a base baixinha, porque a tampa do Titan é mais baixa, você não conseguiria fechá-lo. E ele tem resistores de baixa catódico diferentes. Ó, bacana, boa sugestão. Vou colocar no site Pedrone um checkbox lá em cada modelo. Você pode escolher ter o mesmo aparelho com 100 watts, né? Quatro válvulas de saída, transformadores diferentes e 100zão. É, local aberto muda tudo. Não só valvulados. Qualquer amplificador, qualquer caixa acústica no local aberto tende a ter menos graves. Isso não há o que fazer, não. É a lei da física. Você pode encostar o seu amplificador perto de uma estrutura grande para tentar ganhar alguma coisa. Acho que nesses casos vale usar caixas acústicas maiores, né? Usar uma 4 de 12 ou pelo menos uma 2 de 12 se o local que você está tocando é um local aberto. Desconsiderando as diferenças de timbre, o amplificador de 100 watts tem o dobro de som do de 10 watts. O de 50 fica no meio do caminho, mas está mais perto do de 100 do que do de 10. Olha, pode. Esse assunto é meio tabu. Então eu vou te falar que pode, mas não conta para ninguém não, tá? Sim, existe perda. O som não vai ser igual se estivesse casado. Mas dá para você fazer o show. Ninguém vai morrer com isso não. Sim, a gente tem a possibilidade agora da automação e da ligação de diversos dispositivos, onde o penta pode ser comandado, né? E não só comandar agora, ser o sistema integrado todo via mídia, que é uma coisa já antiga. Valeu. Entendi sua pergunta. O resultado é x sobre 2 menos 3 dB. Entendi sua pergunta. A resposta é não. O resultado seria x menos 3 dB. Porque sempre que a gente cai a potência pela metade, a gente reduz 3 dB. Então não é x sobre 2. Olha, não tem muita não. Vai rolar mais diferença de timbre, de punch, de característica do amplificador, do que de volume final entre si. É óbvio que o 50 fala mais que o 15, mas não é nem o dobro. Ambos geram o mesmo volume. A diferença é que você tolera que o valvulado sature um pouquinho, mesmo que você não perceba. Enquanto que o transistorizado, você não tolera nada que ele entre em saturação. Prática, o transistorizado, quando você está aumentando o volume, você chega perto do limite dele, ele começa a ficar feio. Então você vai e abaixa o volume. Você não quer que o transistorizado soe feio daquele jeito. quando ele satura. Já o valvulado, quando está chegando perto do limite dele, ele não estraga o som. Pelo contrário, ele até deixa o som mais interessante. Então na prática, a gente tolera mais o valvulado tocando mais alto, distorcendo específico aos amplificadores de potência, no caso. Não circuitos de pedais, ou press, transistor valvulado. Não é nada disso. O power transistorizado e o power valvulado, a gente ouve diferente, porque a gente tolera a distorção. É, o amplificador de 15 watts, são 15 watts limpos que ele consegue entregar. Isso não muda. Agora, você consegue trabalhar com esses 15 watts, você pode chegar bem longe em termos de volume útil. O 51-51 em específico, é um amplificador muito complexo. Tem muitos estágios de ganho, então realmente, obter um som limpo dele tradicional, estilo Fender e tal, é um pouco mais difícil. Eu não sei, tem várias mods para isso, mas eu não sei se funciona. Ohms é a unidade de medida de resistência ou impedância. Um alto-falante, ou uma caixa de 4 ohms, fala igual a um de 16, se for no valvulado, porque a gente tem que casar a impedância. No transitorizado, o 4 ohms fala mais alto, sim. No transitorizado, o 4 ohms, se ele aguentar ser ligado em 4 ohms, vai falar mais alto, porque ele vai consumir mais corrente do amplificador, e isso aí vai fazer ele gerar mais potência, tanto que as especificações de potência mudam com a impedância. Não, não. O atenuador de potência, é um atenuador de potência para ser ligado na saída do amplificador. Ele converte parte do som que iria para o alto-falante em calor. Então, somente lá. É, fica difícil. Fica difícil amplificadores de baixa potência se equilibrarem em termos de volume do baixo com a bateria. A tendência é ter pelo menos 50, 100 watts no baixo, daí para cima. Olha, eu acho que o mercado nacional já tem algumas opções de transitorizados, seja handmaids ou marcas tradicionais, né? Ou transitorizados ou classe D. Já tem bastante coisa por aí, não temos planos para isso, não. Eu que agradeço a sua disponibilidade em mandar a sua pergunta e está aqui para a resposta e para nós é ótimo. A gente vai pesquisando coisas novas, né? Para poder ajudar. Grande abraço, obrigado. Opa, obrigado. E se tiver novos temas, sugestões de temas para a gente colocar como perguntas e tal, começar essa conversa, pode mandar aí no inbox ou como pergunta também. Valeu, obrigado por participar. Essa é a pergunta do mal, né? A pergunta que todo mundo quer ouvir. Olha, o fato é que a gente tolera a distorção do valvulado, né? O transitorizado, você nunca quer chegar perto do limite dele, porque se ele entra no limite, ele fica feio. Então, o transitorizado, você sempre vai querer trabalhar distante do limite dele. Já o valvulado, não tem problema nenhum você trabalhar perto do limite dele e às vezes até ultrapassar o limite dele. Continua suando bem. Então, na verdade, não é que o valvulado fala mais alto, é que você pode abrir mais no valvulado o volume e o tipo de distorção que ele gera, uma distorção amônica rica, parece que o som é mais alto, é mais cheio, tem mais coisas ali. 5% de distorção num transitorizado, você acha horrível, você já quer abaixar o volume. 5% de distorção no valvulado, você está achando bonito e está até pedindo mais, está até aumentando mais o volume. Essa é a diferença. Ora, essa relação não existe, não dá para comparar numericamente watts valvulados, watts transistor, que no fundo é a mesma coisa. A questão é que você pode aumentar mais o volume do valvulado antes dele ficar feio. é esse o raciocínio, você pode extrapolar o limite do valvulado, ele vai falar alto e você vai achar legal. Eu diria que os 8 watts do Titã chegam aí a 15 ou 20 watts transitorizados, seria a equivalência. Precisa, né? Precisa voltar o Titã. É, eu acho que até ele igualzinho ao que era, eu acho que já... já ia servir para muitos propósitos hoje em dia, especialmente gravação em linha, sem ligar na caixa, né? Olha, o meu sonho é o VX30 com reverb e trêmulo. E igual ao original. E canal normal e top boost. Cabeçote. Beleza? Geralmente os amplificadores classe A são modelos single-ended, ou seja, uma válvula só faz o trabalho. Os classe AB tem duas válvulas de saída e a classe D, os amplificadores digitais mais recentes, né? Você pode ter um amplificador push-pull trabalhando em classe A ou classe AB, mas um single-ended sempre vai estar em classe A para áudio, né? O classe A single-ended, quando saturado, ele tem um som distinto, tem uma... uma resposta diferente dos harmônicos, né? Do segundo harmônico, ele é bem rico nisso. e o classe AB nem tanto nesse aspecto. Já os amplificadores digitais, os MOSFETs aí novos, eles não têm timbre, né? Eles são amplificadores quase hi-fi. Então, eles supõem que você vai ter o seu timbre todo montado no estágio anterior, no pré. Cara, o Duovox é um Giannini antigo, né? Deve ser bem na linha dos Fender. Deve ser um Fender Twin com poucas variações, com 50 watts. Cara, falante bom, Eminence, Jensen, e talvez alguns Celestion. Opção nacional de falante que eu conheço, eu trabalhei junto com a Nordic para desenvolver, junto com a Roxy Stage, é o Galahorn, né? É um bom falante nacional, bom custo-benefício, também indico. Boa pergunta. Rigidez da construção. Se a caixa é toda travada, se ela está bem a juntas, estão bem firmes, se ela não vai ceder com o tempo, se ela é resistente à umidade. Cara, a minha opinião, pouco importa. Quem tem que gostar ou não é quem usa equipamento, né? Agora, um híbrido sempre será um híbrido. Sempre vai ter o estágio de saída transistor ou classe D, né? Não é som de válvula mesmo. Opa, obrigado. Fazemos o Pegasus desde 2010 com muito carinho. É o nosso respeito aos timbres clássicos da Marshall. Obrigado pela confiança. Obrigado. Sim, você pode ligar o alt de uma caixa no índice da outra, mas tem regras sim. Você tem que ver se a caixa vai ser colocada em série ou paralelo e fazer as contas para casar com a impedância do amp. Opa, muito obrigado. Olha, esse transistor da Fender é um transistorizado honesto. Eu não sei qual é o falante original dele. Agora, em geral, os eminentes da linha Legend, o 1258, cai muito bem. Sim, existe sim. Porque o valvulado você pode entrar um pouco mais na área de distorção dele. o som fica maior, fica mais gordo, mais rico e é por isso que a gente acha que o valvulado fala mais alto. Eu acho uma excelente caixa 2 de 12 com um Galahorn para um head de 50 está excelente. Você está em uma margem de segurança e vai ter um ótimo timbre. e vai ter um bom